Mais uma vez, olá a todas e todos. Bom dia a todos e todas. Boa tarde para a Patriciana que está em Portugal. Em primeiro lugar, eu gostaria de, além de cumprimentá-los, agradecer a direção da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, na figura do professor Jamerson Buarque, e a coordenação também do programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, na pessoa da professora Solange. Mais uma vez, eu gostaria de destacar as inscrições neste evento, né, de todas as regiões do Brasil, de várias instituições brasileiras, e também hoje, em especial, nós temos pessoas aqui de Portugal, Universidade de Lisboa. Já no encontro passado com o Julián, a gente já tinha alguns participantes de Portugal, mas ainda não havíamos tido a notícia, né, e depois a gente foi olhar e o nosso evento está chegando aí ao além-mar, e a gente fica muito feliz com isso, né, muito, muito feliz. Bom, antes de a gente começar a conversar com a Tatiana, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Tatiana e da sua, da sua obra. Bom, então, Tatiana Salenlevi nasceu em Lisboa, Portugal, romancista, contista, tradutora, ensaísta, autora de histórias infantis, graduada em Letras, com ênfase em Português e Literatura, e em Francês, né, em Português e Literatura em 99, e em Francês em 2002 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É mestre doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado é defendida em, doutorado é defendida em 2007, é em parte formada pelo texto ficcional, que dará origem ao romance A Chave de Casa. Esse romance foi traduzido e publicado em diversos países. Ele venceu em 2008 o Prêmio São Paulo de Literatura, como autor estrear. Se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrija, Tatiana, por favor. E também foi, esse romance foi finalista do Prêmio Jabuti. Já o segundo romance, Dois Rios, foi editado em 2011. Em 2012, a Tatiana integra o volume da revista britânica Granta, dedicada aos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Ainda nesse mesmo ano, estreia na literatura infantil com a publicação de Curupira Pirapora. e em 2014, publicou outro romance intitulado Paraíso. Então, muito obrigada, Tatiana, pela sua presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, assim, tão de pronto. Foi uma ideia que começou, assim, muito incipiente e despretensiosa e hoje, assim, a gente está vendo que os nossos encontros aqui, as nossas conversas estão alcançando um público cada vez maior e a gente ficou muito feliz por isso. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Renata. Acho que uma das poucas coisas boas dessa pandemia é descoberta dessa possibilidade desses encontros virtuais, da gente poder falar para o Brasil estando em Portugal e no Brasil poder falar para várias cidades, vários estados. Acho que a gente pode tomar isso como uma coisa positiva para ser levada depois que a pandemia acabar. Sim, é verdade. Bom, eu gostaria, Tatiana, que a gente começasse, então, e aí, assim, os presentes fiquem, né, à vontade, à medida que a gente for falando, para, como eu disse no início, fazer suas perguntas pelo chat ou solicitar a abertura do microfone, tá bom? Bom, então, Tatiana, eu gostaria que a gente começasse, que você pudesse comentar com a gente um pouco sobre o seu processo de criação literária. Primeiramente, sobre o romance A Chave de Casa, né, como é que se encaminhou essa questão da composição ficcional, né, da sua tese de doutorado? Você podia conversar isso com a gente, por favor? Posso, claro. Bom, A Chave de Casa foi um projeto que começou enquanto eu estava fazendo o meu doutorado e era um romance à parte. A princípio, não seria a minha tese, mas a minha orientadora insistiu muito nisso. Ela achava importante a gente apresentar um romance como tese, para falar também, para mostrar que a produção de ficção é também produção de conhecimento. Então, eu, um pouco receosa, fui levando adiante o projeto, porque, de fato, eu estava muito mais envolvida com romance do que com a parte da tese que eu acabei deixando de lado, né. E esse romance é um romance de autoficção, então é um romance que eu misturo muito coisas da história da minha família com ficção, com coisas que eu vivi, com coisas que eu ouvi. Então, tem histórias que estão ali que não aconteceram comigo, nem com a minha família, mas que eu ouvi de outras pessoas em viagens que eu fiz. E é até engraçado, porque as pessoas tendem a achar que ele é mais realista, que ele é mais biográfico do que ele de fato é. E, por exemplo, eu tenho uma tia-avó que, quando leu o romance, disse que tinha ficado um pouco decepcionada, porque ela pensava que ia ser a história da família, e, afinal, não era a história da família. Então, eu, de fato, eu quis esgarçar isso. Da mesma forma que eu estava brincando com a fronteira entre tese de doutorado e romance, eu também queria brincar com essas fronteiras entre o romance, a autobiografia, enfim, com os gêneros literários, de alguma forma, né. Então, foi um dos motores definidores do romance. A minha família, de fato, é uma família de judeus expulsos de Portugal na época da Inquisição. E nós temos essa memória, porque é uma memória que foi contada de geração em geração e que chegou até mim, que é uma história que eu ouvi quando era criança, também por conta da língua, que é o ladino, que é uma espécie de português, espanhol daquela época, que a minha família falava. Inclusive, quando eles saíram da Turquia, porque, espera aí, eles primeiro estavam em Portugal, saíram expulsos da Inquisição, foram para a Turquia, onde viveram muito tempo, séculos, sempre transmitindo essa língua e essa cultura e uma certa saudade de Portugal. E a chave de casa, de fato, essa história da chave de casa é uma história dos judeus separadis, que passavam a chave de geração em geração, até que da Turquia, a minha família foi para o Brasil. E um dos fatores que os levou a ir para o Brasil era justamente a língua, porque o ladino é uma espécie de português, então seria mais fácil para eles emigrar, por exemplo, para o Brasil do que para os Estados Unidos, por conta da língua. E essa história da chave de casa, que é passando de geração em geração, ela me assustava de alguma forma, ela me encantava, porque eu pensava por que guardar a chave de uma casa, de um país de onde se foi expulso? Por que essa ideia idílica dessa terra perdida, que seria uma espécie de paraíso perdido? Mas, ao mesmo tempo, eles tinham sido felizes lá, mas eles tinham sido expulsos de lá. E era também uma chave mais simbólica, eu diria, do que uma chave física, uma chave para se poder voltar na memória, não tanto para abrir uma porta, mas para vasculhar essa memória, que é uma memória sempre muito lacunar, embora tenha sido contada de geração em geração, a memória é sempre lacunar, ela é sempre, de alguma forma, inventada também, é uma espécie de ficção, e eu acho que trabalhei bastante isso no romance, essa ideia da memória fragmentada. e, então, eu tinha essa história muito presente em mim. E eu escrevia contos na altura, escrevia narrativas mais curtas, às vezes poemas, coisas que eu parei de escrever completamente. E, então, um certo dia, eu decidi que eu queria escrever essa história. E aí, ao longo do tempo de escrita, que não foi curto, sei lá, uns três anos, ele foi ganhando esse formato, porque, de início, ele tinha uma forma mais histórica, digamos assim, e a chave da casa era, de fato, a chave da casa em Portugal, aí eu acabei mudando isso para a chave da casa na Turquia, e uma escrita mais contemporânea. E foi isso. Eu vi que surgiram perguntas aí, ou uma pergunta, não sei. Sim, em primeiro lugar, o Paulo gostaria de participar por microfone. Pode ligar, Paulo, por favor. Bom dia a todos. Aqui está um pouquinho frio nesse momento, né? Em primeiro lugar, estou muito feliz, estou falando com a Tatiana, sou um leitor que, eu sou apaixonado pelos livros dela, primeira vez que eu li a chave de casa, tem uns quatro anos, e eu falei, meu Deus, que livro é esse? Então, foi aquela paixão de primeiro contato, uma narrativa totalmente fragmentada, líbrida, misturada, e eu falei, eu preciso estudar esse livro. A primeira leitura que eu tive, eu fiquei meio assim, a sensação foi de paixão, à primeira vista mesmo. E aí, Tatiana, e depois eu comecei a acompanhar as suas obras, a sua escrita, e o que mais me chama a atenção, os seus escritos, justamente é não ter essa linearidade, né? Você gosta, isso me atrai muito, essa mistura de forma de escrita, e eu já assisti tanta entrevista sua, que eu, até para escrever mesmo um artigo científico, eu contei para uma revista agora, para ter aceito, sobre chave de casa, né? Que os seus romances, para mim, é a obra que eu mais gosto. Depois é o paraíso. E, assim, o que me chamou a atenção, por exemplo, é um romance que, quando você lê o título, fala chave de casa, né? Você imagina que vai se tratar de um romance histórico, assim, um leitor que não tem muito conhecimento, né? Primeira vista, pensa, bom, ela vai fazer uma, levantar uma história de uma dinastia, de uma geração, né? O que se percebe é totalmente o contrário, né? Você tem fragmentos de quatro eixos bem delimitados, né? A própria narradora protagonista, tem a história da mãe, que esse trauma, né? Da ditadura, a mãe que faleceu de câncer, e vem depois, então, essa relação conturbada com o namorado, e, ao mesmo tempo, o avô, que aparece ali o tempo todo, e essa narradora escrevendo, que você lembra o tempo todo, do Kafka, nossa, isso é fabuloso. E eu queria que você falasse um pouquinho, Tatiana, do tema da ausência na sua obra, né? os seus escritos, tem muito essa questão da ausência, da dor, da morte, né? Eu não vou lembrar agora, mas tem um ponto seu, que apareceu na teologia do Rio de Janeiro, Luiz Rufato, 25 melhores escrituras brasileiras, desculpa que eu me engano de cabeça, né? Esse momento que agora, a emoção com a autora é diferente. Só eu... A gente lê o livro, e se depara com a autora diferente, não é muito normal isso, tem nós que estudamos a obra em si, né? Geralmente já morreram, ou é muito distante, né? E então, assim, eu percebo que na sua obra tem muito essa questão da dor, da ausência, e essa ausência aparece não só no tema, mas na própria estrutura da narrativa. E parece que você retoma um pouco isso no paraíso, nessa obra, né? Primeira página, do livro impactante, quando toca no assunto da AIDS, né? E o leitor, meu Deus, ele já começa aquela história, assim, te prende, né? É uma narrativa que prende o leitor. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, sobre essas questões, falei demais, né? Nem foi uma pergunta, foi só uma forma de mostrar como eu sou leitor e gosto da sua obra. Na verdade, foi, eu acho, que dessas quatro lives proposta pela professora Renata, que eu mais esperava era essa. Então, obrigado. Ai, meu Deus, que responsabilidade! Muito obrigada, Paulo, ficou mesmo feliz com a sua leitura. Isso realmente é muito importante ter esse feedback, fico feliz que vocês estejam lendo literatura contemporânea, que a universidade seja um espaço também para pensar o contemporâneo. E essa pergunta é muito difícil. Deixa eu ver aqui como é que eu posso responder. porque, de fato, é uma coisa que me move, né? Essa questão da ausência, da morte, desde sempre. Eu acho que é uma percepção que eu tenho, assim, do mundo. Aí eu acho que essa percepção, ela é uma percepção muito fragmentada. Então, essa escrita, ela tem muito a ver com a forma como eu depreendo o mundo, como eu experimento as coisas de uma forma muito imagética, eu diria, assim, que, para mim, a escrita, ela surge muito de imagens. Eu preciso ter uma imagem e depois eu escrevo aquela imagem. Embora ela não seja propriamente detalhista na descrição, eu acho que é muito imagético e eu penso romance sempre como quais são os momentos mais importantes. como leitora, eu adoro livros cheios de detalhes. Como escritora, eu não consigo. Eu me sinto artificial, parece que eu estou enrolando o leitor, parece que eu estou falando coisas que não têm a menor importância. Então, eu me prendo sempre naquilo que eu acho que é mais importante e que, de alguma forma, reverbera. Então, eu acho que a ausência, ela também é muito importante no que ela tem de presente. nas marcas que aquela ausência deixa, de que forma ela reverbera. O passado, para mim, de forma geral, ele é importante para o presente, para a compreensão do presente. E aí, isso diz respeito tanto à história mesmo com um H maiúsculo, como a ditadura, que é uma questão que aparece nos meus três romances, quanto a questões mais pessoais, como a morte da mãe da personagem ou a própria história da chave de casa. Então, de que forma essa ausência surge no presente? E que pode ser também nos silêncios, nos espaços em branco dos romances, no corpo da personagem. Eu acho que a questão do corpo é uma questão muito importante também para o que eu faço. Como o corpo fala? na chave de casa, isso é muito presente. Então, todo aquele passado de migrações, de violências, de ausências, como ele aparece naquele corpo de uma pessoa que ainda não tem as palavras, que ainda não tem a história, a narrativa, mas por ter de ouvir o corpo, também precisa construir essa história. Não sei se estou te respondendo. Renata, desculpa, só para terminar que eu lembrei aqui também de um, na verdade, não um livro ficcional. Eu não sei se eu gostei mais da Tatiana Teórica, na verdade, você fez um livro também em 2011, se não me engano, A Experiência do Fora, Blanchot, Deleuze e Foucault. Não me lembro se foi em 2011, porque a versão da civilização brasileira não me lembro de cabeça, mas é uma coisa assim. E eu me lembro, Tatiana, na minha leitura, que muitas coisas que eu tinha visto na Chave de Casa estavam nesse livro de crítica literária. Então, quer dizer, mais uma vez, esse hebridismo, a sua escrita, que parece que, ao mesmo tempo, é um romance, mas é um ensaio e o próprio ensaio crítico tem uma pegada do romance, que você bebe muito na fonte do Blanchot, do Beleza, e tem várias obras que você disseminou. E você, assim, para fechar, desculpa, você pretende um próximo romance que seja mais essa vertente ensaística? Você já pensou ou tem alguma coisa em mente? Então, esse foi meu primeiro livro, foi minha dissertação de mestrado. Não me lembro em que ano que saiu, talvez 2003, por aí. Mas depois foi republicado em 2011 pela civilização brasileira. Antes, tinha sido publicado pela Relume do Mará, uma coleção chamada Conexões. e é engraçado porque há muita coisa que escapa de quem escreve. Então, eu sempre digo que são duas Tatianas completamente diferentes, a que escreve teoria e a que escreve romance, como se fossem duas personalidades diferentes. Aí você aparece e diz que vê um monte de coisas em comum. É engraçado como a gente também sabe pouco sobre aquilo que a gente faz, como é importante a leitura dos outros nesse sentido, porque eu realmente sempre vi como duas Tatianas diferentes e agora você está me mostrando alguns pontos em comum. Então, é curioso. O próximo romance já está pronto, já era para ter sido publicado, já tem capa, está configurado, era para ter sido publicado em maio. Mas aí, com a pandemia e quarentena, a gente adiou para março do ano que vem, porque também eu queria estar presente para divulgar o livro, só que eu também não sei se março eu já vou poder estar presente, né? Mas... Qual que é a editora, Tatiana? É a Todavia. E se chama Vista Chinesa. E é um... Como? Travou aqui? Qual que é o nome? Ah, tá. É Vista Chinesa, o título. Ah, Vista. É Vista Chinesa que depois, pronto, veio um vírus aí. Tachinha, né? Que não deixou. Ele saiu. E a história... A história de um estupro. E a história de um estupro real que aconteceu com uma pessoa que eu conheço e com quem eu fiz muitas entrevistas. Então, é uma espécie de... Eu estou chamando de alterficção, porque é uma espécie de autoficção, só que é do outro. Então, é narrado em primeira pessoa. É como se essa mulher que foi estuprada estivesse contando a sua história de forma autoficcional. Brincando também com essas fronteiras dos gêneros e tal. Só que não é uma história que tem a ver comigo. Uma história que eu ouvia e para mim foi muito importante nesse processo ter essa mudança, assim, sabe? De não ser mais coisas que diziam respeito a mim, mas, de repente, ouvir outra pessoa e fazer muitas perguntas para tentar entrar na cabeça daquela pessoa e imaginar como seria ela escrevendo esse livro. Muito interessante. Então, a gente vai aguardando ansiosamente por março e acompanhar aí a toda vida, né? Para ficar de olho no lançamento. Olha, eu tenho que perguntando onde está o conto desalento. O conto desalento está numa antologia chamada 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, alguma coisa assim, da Record, organizado pelo Luiz Rufato. Sim. O Cláudio está perguntando aqui, Tatiana, ele diz assim, em A Chave de Casa, a narradora relata a prisão da mãe e depois o tortura. Como foi lidar com a verbalização da tortura e, consequentemente, a construção dos espaços e da ambientação da cena? Quais referências, literárias ou reais, você utilizou nessa construção? Então, os meus pais, de fato, participaram da luta contra a ditadura. meu pai era do PCdoB e foram exilados e eu nasci em Portugal durante esse exílio. Uma vez, uma pessoa me escreveu perguntando se eu poderia falar da minha mãe porque ela estava fazendo uma tese sobre mulheres que tinham sido torturadas na ditadura, etc., e ela tinha lido meu livro. Aí eu falei, olha, minha mãe não foi torturada. Aquela coisa da biografia e da ficção. Então, mas, ela, os meus pais não chegaram a ser presos, ficaram clandestinos muito tempo no Brasil até irem para o exílio só em 76 ou 77. Mas, eu cresci ouvindo muitas histórias de tortura porque os amigos dos meus pais, muitos deles foram presos e torturados, alguns foram mortos. Então, eu ouvia isso de casa. As minhas referências para essas cenas são de casa, na verdade, não são da literatura. Embora eu tenha lido textos sobre essa época, eram muito, eu acho que é muito aquilo que me marcou quando era criança, sabe? Tem uma cena, por exemplo, que ela está presa e colocam um ar-condicionado ligado no máximo, muito frio, eles chamavam isso de geladeira, aí ficava igual uma geladeira, aí isso foi um amigo do meu pai que passou por isso, aí ele começou, de fato, a fazer muito exercício físico, muito exercício físico, aí fizeram o contrário, colocaram muito quente para transformar num forno. Isso, eu ouvi isso quando eu era criança, na verdade, os meus pais não tinham muito filtro em relação a isso, não. E eu lembro que essas cenas me marcaram muito, entendeu? Uma criança, quando ouve isso, fica chocada, eu tinha, às vezes, tinha sonhos, pesadelos, com... Polícia, para mim, eu sempre tive pânico de polícia, porque eu me lembrava dessas situações, mais todas as questões de violência no Rio de Janeiro, mas eu nunca senti polícia como sendo protetora, sempre tive esse medo da polícia, porque podiam prender o meu pai. São as pequenas coisas que as crianças absorvem, que eu acho que me interessa por isso também, porque é muito diferente a visão da criança, da visão do adulto. Então, quando eu ouvia isso, aí eu ouvia que, sei lá, que perseguiam o meu pai, mas meu pai não tinha sido preso, mas ele podia ser preso. E na minha cabeça, eu não entendi exatamente se o que o meu pai tinha feito era uma coisa certa, se era uma coisa errada, se vivia um pouco nessa confusão, entendeu? Mas por que queriam prender o meu pai? Então, eu acho que a criança, ela vai, ela pega uma coisa aqui, tem uma narrativa inteira e ela dificilmente pega a narrativa inteira, ela pega um pedaço da narrativa e fixa naquilo. Só que fixa mesmo, enquanto o adulto que ouve aquela narrativa inteira e apreende a narrativa inteira, uma semana depois pode ter esquecido, a criança ouve algumas coisas e se fixa num pedaço e aquilo fica se repetindo ao longo da vida, durante anos. E eu acho que eu trabalho muito com algumas dessas cenas que se repetiram para mim. Sim. A Celina gostaria de falar? Pode falar, Celina. Cadê? Bom dia. Bom dia. Um prazer enorme conhecer você, Tatiana. Na verdade, eu não conheço nada de você. Eu ouvi falar de você, acho que há um mês atrás, mais ou menos, que uma amiga minha me falou sobre a sua tese de doutorado, e que parte dela tinha virado um livro de ficção. e aí, na verdade, eu comecei a ler A Chave da Casa essa semana e quando eu comecei a ler, parecia que eu já te conhecia já há muito tempo, porque era... Sabe quando você encontra um escritor ou uma escritora que você lê e fala nossa, é tudo isso mesmo, é assim que eu... Enfim, uma admiração muito automática, talvez, do que você escrevia, sabe? Da sua escrita e de perceber a sua escrita como literatura. Nossa, isso é literatura mesmo. Eu não precisava falar o que eu vou falar, mas talvez se eu... Ih, cortou. Travou, Celina. Você pode repetir, por favor? Eu talvez não precisasse falar isso, eu sempre meio que peço desculpa de entrar muito nas questões pessoais, mas termino falando, né? Eu escrevo desde os 13 anos, só que eu não sei se eu sou escritora, nunca soube disso, mas eu escrevo, porque sempre tive necessidade de escrever. Então, assim, foi como eu me deparei com o Manuel de Barros e percebi que o que eu escrevia era literatura, não que eu chegue aos pés dele, não é isso, é o jeito de escrever. Da mesma forma, quando eu comecei a ler A Chave da Casa, que eu percebi que algumas coisas que eu escrevo podem ser literatura, né? E aí eu fiquei encantada. Se eu tivesse falado um pouco antes, na hora que eu falei para a Renata que eu queria falar com você, talvez até eu tivesse, a minha emoção tivesse sido tão extrema, né? Que eu tivesse chorado, porque quem me conhece, enfim, não vai se espantar muito com isso. E aí, sim, não sei o que vai ser depois de hoje, se eu vou devorar seus livros, porque eu ando meio adoecida para ler mesmo, mas, enfim, é um marco aqui para mim. E aí eu queria fazer uma pergunta para você em relação mesmo à sua posição de escritora, talvez, né? Você, enquanto escritor, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse momento de você saber descobrir, talvez, não sei, que o que você escrevia era literatura ou não. E eu não sei que época que foi isso, mas como que foi essa relação também de escritora e de acadêmica de letras? Como que foi essas coisas assim na sua vida? Eu estou só querendo te sugar um pouco mais para poder me apropriar dessas coisas. em primeiro lugar, muito obrigada mesmo, de coração. Fico muito emocionada com a emoção de vocês. Eu também adoro quando encontro um livro com o qual eu me identifico e penso, meu Deus, aquilo se mistura com a gente, parece que é a gente, que nós somos aquele livro. É um sentimento muito bom, então eu fico muito feliz de também poder gerar esse tipo de sentimento. Eu acho que você já é escritora, você escreve desde os 13 anos. Olha, comigo também foi por aí, acho que na adolescência que eu fui ganhando uma certeza de que eu queria fazer isso, que eu queria escrever. Ali, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu li um livro da Simone de Beauvoir chamado Memórias de uma Moça Bem Comportada, e aquilo me, não sei, de alguma forma isso eu me identifiquei e muito com a Clarice também, com a leitura da Clarice, me identificava, e eu também escrevia uns textos muito avulsos, fragmentados, acho que até hoje eu não sei escrever um texto assim, com início e fim, direitinho. E aí, quando eu encontrei a escrita da Clarice, por exemplo, que tinha também, que tem esse lado muito fragmentado, dependendo do livro, eu também pensei, ah, olha, afinal, muitas coisas podem ser literatura, e cada vez eu acho mais isso, que na verdade a literatura é esse espaço de liberdade mesmo, que você pode brincar com a palavra e pode ser auto, fazer uma autobiografia misturada com jornalismo, com poema, colocar uma fotografia, eu agora estou relendo, porque eu dou aula e agora estou relendo um texto do Sebald, que é um escritor alemão, e que ele coloca muitas fotografias no romance, então acho que é um espaço, o romance existe mesmo para a gente poder esgarçar as fronteiras dele. E quanto à Tatiana Acadêmica, eu resolvi fazer letras porque eu queria ser escritora, então fui fazer letras por causa disso, porque eu gostava de literatura, eu nem pensava assim tanto na vida acadêmica, mas eu queria, eu sabia que eu queria escrever. Você chega na faculdade de letras, eu acho que isso já mudou muito, eu entrei na faculdade em 96, e era autor bom ou é autor morto, então era quase uma afronta você escrever ficção, isso não é para vivo, isso é para gente morta. Então, eu não me senti nada estimulada a escrever literatura, então eu fui estudando cada vez mais, eu gostava também, eu sempre gostei muito de estudar e de pesquisar, então eu entrei muito para a teoria literária e foram épocas que, foram anos que eu escrevi muito pouco, porque eu ficava sempre com essa sensação de que eu não tinha direito de escrever. E aí foi só, foi só mais tarde que eu resolvi, não, agora eu vou fazer isso, e foi na época, na altura, que eu estava fazendo doutorado também, e acho que a minha orientadora é uma mulher incrível, muito sensível, que percebeu que aquilo era mais importante para mim, e insistiu que eu defendesse o romance como tese, e assim foi. Será que eu te respondi? Sim, respondeu, foi até além, porque acho que o restante do seu depoimento, assim, eu vivi uma história na minha cabeça, assim, desse meu processo também de entrada. Eu costumo dizer que eu sou de letras desde pequenininha, só não sabia o que era essa letras, e aí meu irmão que já é da letras também, foi que me colocou nesse caminho, só que eu fiquei muito decepcionada quando eu entrei, porque aí começaram a me dizer que o que eu escrevia, que era muito segredo, era uma coisa muito só minha, que eu não mostrava muito, mas começaram a me dizer que aquilo que eu escrevia não tinha nada a ver com literatura, então foi um tempo bem decepcionante, e aí, só que eu não tive... Desculpa. Só que eu não tive força para poder sair disso, né? E aí, até hoje, eu estou nesse processo, mas não consigo sair. Talvez eu, às vezes, eu queira sair da letras e da literatura, mas ela não sai de mim, então eu fico insistindo, assim. Eu estou aqui hoje, eu não estou inscrita em nenhum... Não estou fazendo mestrado, não estou fazendo aula, acabei de fazer uma especialização, e aí, mas eu estou aqui porque gosto mesmo, gosto de estar dentro dela também, sabe? Eu acho também que o estudo da literatura, a leitura, porque a leitura é o mais importante para a formação de qualquer escritor, né? Eu acho que me deram muito essa capacidade de editora de mim mesma também, sabe? De eu conseguir entender o que é bom, o que não é bom, de conseguir jogar fora, que eu acho que é muito importante também no processo de escrita, esse desapego. Você conseguir algumas coisas que você acha que você realmente queria dizer, mas não tão bem dita. Então, jogar fora aquilo, eu corto muito de tudo que eu escrevo, então, eu acho que esse papel de editor de si mesmo é muito importante para a gente entender também o que não é só para a gente, né? Porque também existe uma escrita que é só para a gente, que tem outra função, né? E a escrita que é para o outro ler, eu acho que a gente tem que aprender um pouco e nada como a leitura para isso, aprender a se editar e conseguir entender o que é para o outro. Certinho. O Johnny que está perguntando, Tatiana, está se cumprimentando, dando bom dia, gostaria que a senhora comentasse um pouco mais sobre o entrecruzamento de tempos durante a narrativa ficcional. Como o tempo da memória reelabora os acontecimentos ficcionais? Senhora, não, né? Essa pergunta também é ótima. Porque é justamente isso, né? Continuando o que eu estava falando sobre a memória, a memória é essa fusão dos tempos, né? Do presente, do passado e, num certo sentido, do futuro. porque ali na chave de casa, aquela personagem que está paralisada, ela, para poder seguir adiante, para ela poder ter esse futuro, ela precisa voltar ao passado e ela precisa voltar ao passado no presente, né? E a memória, ela vale, ela vale nesse aspecto, né? No que ela tem de fusão dos tempos. E eu acho que a literatura tem esse poder, né? Então, aí eu lembro agora do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, daquela célebre cena em que ele está tomando um chá e mergulha a Madeleine naquele bolinho no chá e aí vem uma, né? Que ele fala daquele jogo japonês que vão abrindo na água, né? Aquelas... Pronto, esqueci agora exatamente o nome, mas que a memória é como isso, né? De repente, você entra em contato com uma coisa inesperada e um acontecimento inesperado ou a visão de algo que estava adormecido na gente ou ouve uma música ou sente um cheiro e aquilo remete para outro tempo, mas remete sempre para um passado que é presente, né? Então, eu acho que isso é importante também naquilo que eu faço, sabe? O passado nunca é simplesmente passado. E também um pouco a ideia da suspensão do tempo. A isso eu trabalhei muito no Dois Rios, porque é um romose que se passa em duas ilhas e eu sou muito fascinada por ilhas porque me dão essa sensação de que eu estou longe de tudo, isolada do mundo e num tempo suspenso, né? O tempo da ilha é um tempo que não é o tempo do relógio. e eu até uso como epígrafe um pedacinho de um romance do Lawrence Durrell, que é o Quarteto de Alexandria, que fala alguma coisa de que o único relógio era o mar e ele fala também de que quando ele recebia... Não, no romance era um hábito egípcio de Alexandria. quando você recebe visita, você parar o relógio. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a literatura, num certo sentido, ela para o relógio, que só nesse tempo suspenso presente, passado e futuro se encontram. Então, escrever para mim é isso, ler para mim é isso cada vez mais. Inclusive, acho que é uma das formas de resistência no mundo de hoje. Só você conseguir fazer alguém ler já é um ato de resistência, porque a pessoa tem que parar, ficar sem olhar para o telefone e fica ali suspenso e isso para mim já vale muito. Eu queria pegar o gancho aí do Dois Rios, Tatiana, já que você citou. Quando eu li o Dois Rios, eu fiquei muito... Me impressionou a questão da estrutura, da narrativa, essa estrutura circular que também está presente em certa medida na chave de casa quando a gente percebe a migração de Portugal, a Turquia, a Turquia, Brasil, e aí a protagonista fecha o ciclo retornando a Portugal. E no caso de Dois Rios, essa também, esse meio jogo de gato e rato ali na estrutura narrativa entre os irmãos gêmeos, os espelhamentos, os dois, como sendo também uma possibilidade de leitura, os dois sendo esses Dois Rios, a Marie-Ange como uma... um mar, onde esses Dois Rios deságuam, a ilha também, e a comunidade de Dois Rios e tudo mais. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão da construção desse romance, como é que foi essa ideia aí, da estrutura do romance, se você puder falar um pouquinho para a gente, por favor. Começou, eu tive a ideia desse romance quando eu, de fato, fiz uma viagem à Córsega, eu estava fazendo uma bolsa sanduíche quando isso era possível, hoje em dia já não deve ser. Está difícil? Uma bolsa sanduíche em Paris e fiz uma amiga na faculdade que era da Córsega, então, fui para Córsega e fiquei completamente encantada com o lugar porque eu tenho essa coisa com... tenho essa sedução por ilhas mesmo, sempre gostei muito de ilhas. Então, fiquei com vontade de escrever alguma coisa sobre aquele lugar. Foi assim que surgiu a ideia. E um tempo depois, eu fui à Ilha Grande, eu já tinha ido algumas vezes, e aí tem a história de Dois Rias, do presídio que havia ali, que foi implodido, e que era um presídio que misturava prisioneiros comuns com prisioneiros, com presos políticos, e, inclusive, o Comando Vermelho saiu dessa história, dessa mistura dos presos políticos com os presos comuns. E aqui ele é um lugar muito fantasmagórico. Você tem que fazer uma caminhada longa para chegar lá, você só chega caminhando e é longe, e você tem que voltar no mesmo dia, você não dorme lá. Tem até um controle, assim, quando você chega. Não sei como estão as coisas hoje. Aí é um lugar que teve vida, mas agora não mora quase ninguém lá. Você come um prato feito na casa de um antigo policial, todo mundo vai para lá de alguma forma. Então, tem um monte de casas abandonadas em ruínas e tem aqueles restos do presídio, que é uma coisa toda muito maluca, porque, assim, primeiro você implode uma coisa que seria histórica, que talvez pudesse ser feita alguma coisa para as pessoas verem o que foi aquele presídio na época da ditadura, etc. E, ao mesmo tempo, você implode, mas não implode completamente, porque sobra um pedaço. Então, tem ali, tem as ruínas do presídio. E eu acho que a minha literatura tem muito de ruína, porque a memória tem isso de ruína, da questão do que... Você tem um pontinho ali, depois você tem um monte de espaço em branco, de ausência, de lacunas, que você só imagina o que você sente de alguma forma. Então, aquele lugar também me levou a querer escrever sobre ele, porque falava de fantasmas. E os meus livros falam de fantasmas. Eu acho que eu escrevo também para conversar com esses fantasmas, cada vez mais, com essa ideia de que os mortos fazem parte da vida. E até uma coisa que... um aspecto da cultura indígena que o Ailton Krenak tem falado até às vezes. Os índios, muitos indígenas, eles enterram os seus mortos embaixo das suas casas. Então, tem sempre essa coisa de que você, quando morre, não acaba no sentido que você... quem vive e continua continua os mortos. Então, escrever para mim é um pouco isso também, conversar com esses mortos da minha vida ou da vida dos outros ou da história do Brasil. E dos rios é esse lugar para mim. Então, eu quis escrever uma história sobre essas duas ilhas, aí como eram duas ilhas. Eu nem me lembro como surgiu a história dos gêmeos. Agora, a gente esquece. mas talvez por essa vontade de fazer uma mesma... Não é exatamente a mesma história, mas alguns aspectos da história são iguais, mas narrados por pessoas diferentes, narrado por uma mulher e narrado por um homem. E eu também quis inverter um pouco o aspecto do masculino e do feminino. Então, normalmente, o papel da mulher é o papel passivo, que espera. E eu pensei muito, me inspirei muito nas cantigas de amigo portuguesas, naquela coisa de que as mulheres cantavam para o mar à espera do amigo, do amor, que tinha saído, que tinha ido embora e que o mar traria ou não de volta. Então, eu inverti um pouco esse papel, porque a Joana, que é a irmã gêmea, ela está num lugar ali paralisado, também, mas o encontro com a Marie-Ange faz ela se mover. Então, no livro, ela é ativa, ela vai ganhando isso, ela vai ganhando movimento. E o Antônio é o contrário, justamente, é aquele irmão que deixou a casa para trás, que não quis saber, que sempre se moveu e viajou o mundo inteiro, e, de repente, quando ele conhece a Marie-Ange, ele para e fica ele no lugar dessas mulheres das cantigas de amigos, que fica ele esperando o retorno da Marie-Ange. E você acha, assim, que, porque a gente observa que a questão da ditadura está presente na sala de casa, está presente aqui também em Dois Rios, você falou agora, né, sobre essa questão da sua construção literária baseada no que você vê, no que você vive, no que você ouve, não é? Então, e aí falando também sobre essa questão da história do Brasil, para você, a história do Brasil e, mais especificamente, a ditadura, o período ditatorial brasileiro, em alguma medida, você acredita que faz parte do seu projeto literário, do seu projeto, do seu construção narrativa? É, nesses três livros, sim. Não sei, na vista chinesa, já não, e não sei no que vem à frente se aparece, mas nos três, para isso aparece menos, mas aparece um pouquinho, tem uma cena, eu só me lembro de uma cena, na verdade, que as meninas, que é protagonista, criança com a irmã, estão no carro, entram no carro, num carro de polícia, e começam a se lembrar do medo que tem da polícia, e isso de respeito ao passado dos pais, não me lembro, tem mais alguma referência, mas aparece, vai aparecendo talvez cada vez menos, na chave de casa aparece muito, bem que dois rios também, por conta do presídio, mas seja um pouco menos forte do que na chave de casa e no paraíso, menos, mas é importante para mim como construção subjetiva e como construção de um país, então subjetivamente, eu já falei que a questão da minha família e das pessoas com quem eu cresci, que os amigos dos meus pais, quase todos tinham sido presos, torturados, e então os filhos deles, que eram os meus amigos, tinham pais que tinham passado por isso, mas também porque é muito importante o país saber ler o próprio passado e o Brasil é um país que não soube até hoje falar sobre a ditadura, que continua falando em revolução ou em movimento, que não fala em golpe, que não quer falar em ditadura, não quer falar em tortura, ou quando fala é para louvar os seus torturadores, e eu acho que foi a nossa incapacidade de voltar atrás, ao contrário do Chile e da Argentina, que tiveram ditaduras até mais violentas, com mais mortes, mas que fizeram essa leitura, que o Chile tem um museu dessa época e que não anistiaram, sobretudo não anistiaram todo mundo, porque a nossa anistia, que no princípio parecia maravilhosa, depois a gente entendeu o que não era, porque anistiava os carrascos também, e eu acho que foi essa nossa incapacidade que fez com que a gente elegesse o Bolsonaro achando normal, natural. É verdade. a leitura tem esse papel também, de nos mostrar o que aconteceu para a gente entender e tentar não repetir. Sim. O pessoal aqui no chat comentou sobre o conto seja lento, a Tatiana já informou onde está, a Mariana está dizendo que ainda não leu os romanos da Tatiana, ou as obras dela, mas com essa conversa estou bem curiosa para conhecer essas histórias, vale a pena, Mariana. O Paulo está dizendo aqui que assim que o artigo dele for publicado, gostaria muito que você o lesse, seria uma honra, até mesmo para ver se eu viajei, eu falei bobagem, será publicado pela revista Terra Rocha e Outras Terras, nele trata do tema da ausência, tanto no nível estrutural quanto temático. O Johnny pergunta também aqui, Tatiana, como você trabalha a questão da herança no seu romance A Chave de Casa? Em um determinado momento da narrativa, existe o seguinte trecho, existem diferentes formas de lidar com a herança. A ficção é uma das formas de lidar com essa herança traumática? Se sim, de que modo? Acho que sim, que é. Eu pensei bastante a herança nesse romance, sobre, inclusive, não no romance, mas no texto, no ensaio, que eu fiz na minha tese de doutorado, que até foi o romance e o ensaio. E no ensaio, eu trabalhei com a questão da herança nos corpos, na obra de alguns autores. Então, eu trabalhei com Kafka, por exemplo, trabalhei com o Samuel Havete, agora já não me lembro mais com quem, mas com eles, com certeza. essa ideia dessa herança que não é uma herança material, uma herança de história, mas também é uma herança física, que é uma herança que aparece ali naquele corpo. Então, ela grita de alguma forma e ela exige, num certo sentido, ela exige um trabalho. é uma espécie de trabalho como se fala psicanaliticamente do trabalho do luto. Então, a gente pode pensar nesse trabalho da herança também, que é você escolher, o herdeiro escolher o que tomar para si e para onde levar aquela herança. Então, eu acho que esse é o papel principal do herdeiro, do herdeiro das... Do herdeiro, quando eu falo, não é do herdeiro de bens, do herdeiro dessas histórias, é escolher o que fazer com aquilo. E aí, eu acho que é uma coisa bem judaica, a minha família é uma família judia, mas não religiosa, mas culturalmente bastante judia. E os judeus são conhecidos também como o povo do livro justamente porque foram expulsos muitas vezes de suas terras e tiveram que deixar os seus bens materiais para trás muitas vezes. E por isso, a importância do livro, a ideia de que aquilo que você aprende, aquilo que você estuda, você leva com você para qualquer lugar. Então, dentro da cultura judaica, o saber é de extrema importância, porque aquilo que se você for expulso, você vai carregar com você. Só aquilo que está nos livros e que está em você pelos livros, você carrega. então, a literatura apareceu muito na minha vida como essa possibilidade, de alguma forma me encher desse saber que eu poderia levar para qualquer lado. Acho que esse foi um valor que foi transmitido para mim, com o qual eu cresci, e que certamente está dentro da minha escolha pela escrita. acho que desde pequena eu ouvi, aprendi que o saber, que ler era o que você tinha de mais importante e era o que se podia levar. Então, acho que a minha escolha dessa herança foi continuar escrevendo. Continuar, eu digo, porque porque não é algo que começa comigo, vem de gerações, vem de toda uma história da literatura, então, é como dar seguimento aos escritos que já existem. Sim, inclusive, a gente aqui no nosso curso agora de pós-graduação, boa parte, a maioria da turma está aqui, inclusive. A gente estava discutindo exatamente sobre isso, referências sobre isso, sobre a questão da herança, da transmissão dessa herança e em alguns deles falam exatamente sobre essa questão da transição judaica, a partir do momento que os judeus se veem obrigados a migrar, a sair, enfim, o que eles levam consigo são livros. É, muitas vezes nem são os livros, mas são os livros dentro, são os leitores, na verdade, nem são os livros, mas é aquilo que cada um leu. quando sobra nada. Esse conhecimento da leitura, né? Isso. A Carol e o Johnny estão perguntando em qual ensaio ocorre essa discussão sobre a herança física que você havia citado, Tatiana? Então, é um ensaio que está na minha tese de doutorado, é isso? Essa pergunta? Eu também. O ensaio é esse? Ou o ensaio? É, é isso, tá? Isso mesmo. Está na minha tese de doutorado na PUC, no Rio. Não publiquei, eu não publiquei, o texto que eu não publiquei. A Amanda está aqui perguntando, dizendo... O Derrida tem um livro chamado Espectros de Marx, tem um livro chamado Mal de Arquivo também, em que ele fala dessas questões, são leituras que eu fiz, por exemplo. o ensaio. Aqui no Brasil, uma professora que está lidando muito com essa questão de transmissão de memória e literatura é a Zilá Berners. Então, para quem tiver interesse, os monitores aí podem escrever, por favor, a professora Zilá. E a gente também tem lido o Joel Candor, com identidade e memória, antropologia da memória. Então, também, ele vai comentar sobre essa questão dessa transmissão. Inclusive, ele até cita uma questão de prótomemória, essa herança que a gente apreende, não necessariamente por meio de um ensinamento direto, mas por meio daquilo que a gente recebe da observação, da convivência. Bom, enfim, a Amanda está aqui dizendo, é um prazer conhecer você. Sobre a chave de casa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da paralisia da narradora, que foi um ponto que me chamou muito a atenção no romance. Como surgiu essa questão da escrita motivada pela dor para a necessidade de recuperar os movimentos? Ai, cada pergunta é mais difícil que a outra. É difícil, né, porque eu sempre fico na dúvida entre o me expor e não me expor. mas veio de um... Eu acho que veio do meu próprio processo de análise, de questões minhas, físicas, inclusive, e... Então, era um momento da vida que eu me sentia daquele jeito, e aí eu comecei a querer escrever para encontrar sentido para o meu corpo estar daquele jeito. e aí quanto mais eu escrevia, eu ia entendendo que eu não ia encontrar esse sentido, que eu ia inventar esse sentido, né? E eu acho que isso até é bem... Da literatura, de forma geral, é bem psicanalítico, essa ideia de que não existe um sentido em si, mas que a gente cria esse sentido, né? Para tudo na vida, você pode fazer esse exercício, que é um exercício de interpretação, é um modo de vida de alguma forma, sabe? Ou você pode deixar passar. E naquele momento eu entendi que eu, na verdade, já não podia deixar passar porque o meu corpo já não estava deixando passar. Por isso o corpo é tão presente também, porque eram coisas que eu sentia no meu corpo. E... Então, eu fui pensando muito primeiro nessa história da família, que era uma família que tinha sido expulsa tantas vezes, eu mesma tinha nascido no exílio dos meus pais, não tinha nascido no Brasil. Então, eu comecei a me perguntar por que eu me sinto tão paralisada olhando para o meu passado, vendo essa história de tantas migrações, de tantos deslocamentos, será que aquilo estava aparecendo no meu corpo por conta disso? Mas, a certa altura, eu fui abrindo esses caminhos, né? Então, aí já não era eu, já era personagem narradora e foi abrindo para outras possibilidades. Por isso, tem uma coisa que ela repete, O conto crio essa história por causa disso, daquilo, daquilo. Ela vai buscando esse sentido para o corpo paralisado, que pode estar na história da família, mas também pode estar na história de um amor violento, ou também pode estar no luto da mãe, né? da perda da mãe. Então, acho que, peraí que eu vou tentar voltar a pergunta mesmo, só para fechar, que era... Eu sei que... Sobre a questão da paralisia, se... A questão da paralisia. Da escrita motivada pela dor. Da escrita motivada pela dor, pois é, né? Eu acho que a gente... Todo mundo tem um lado de dor e tem um lado mais alegre, né? E eu acho que quando eu escrevo, eu escrevo com esse meu lado de dor mais. Isso me leva mais a escrever do que o meu lado alegre. E, embora, a escrita, ela seja, em si, uma alegria. Então, ela tem esse poder, assim, que é uma alegria. É uma alegria... Às vezes, você lê uma coisa que é muito triste, mas você fica feliz diante daquilo, porque é a alegria de ter mexido com você, de ter te tirado do lugar, de alguma forma. É uma alegria de te fazer se sentir vivo. Então, eu acho que é isso. É uma forma de eu me sentir alegre, no sentido de me sentir potente, de alguma forma, com essa dor, entendeu? de sentir eu mesma que eu estou movimentando a dor e que eu estou dando algum sentido para ela. E aí, essa paralisia, ela se repetiu no Dois Rios, porque a Joana também é uma personagem que nunca sai de casa até encontrar a Mariângela. E, para mim, foi muito uma aposta no encontro com o outro, esse outro como sendo transformador da vida dos personagens. E eu acredito nisso, eu acredito que os encontros na vida são transformadores e fundamentais daquilo que a gente é também. E, então, ela se movimenta e o Antônio faz o movimento contrário, ele para. E, é isso. É muito interessante essa questão da escrita da dor na chave de casa, porque a voz da mãe, quando ela começa a interferir, ela fala, você é muito exagerada, você vai para a dor, você, o meu parto não foi assim, não foi essa tristeza. Então, é muito interessante para essa denúncia também do estatuto ficcional, auto-ficcional, então, esse questionamento mesmo de uma colagem exata entre biografia e ficção. Então, há, assim, alguns pontos nesse sentido que a gente percebe nessa espécie de brincadeira, né? É, aí eu acho que é uma coisa minha também de conseguir rir de mim mesma, entendeu? Eu conseguir me dizer nossa, que exagero, que drama. E é interessante, Tatiana, porque a gente, no nosso curso, agora há pouca, algumas semanas, a gente estava debatendo a chave de casa, né? Foi o primeiro romance que a gente começou a discutir. E, assim, pensando na leitura inicial, numa leitura de enredo mesmo, nessa leitura da história, né? E que, mesmo no meio acadêmico, a gente não prefinde também dessa leitura inicial, né? Gostei ou não gostei disso, enfim, né? E mobilizou muito as paixões na nossa turma, né? Essa questão da... Estou vendo aqui as meninas sorrindo. A questão da ambiguidade, por exemplo, em relação à viagem à Turquia, né? Porque a narradora disse que pega a chave e que ela faz essa viagem e depois ela falou que ela disse que não, que ela está presa naquela cama e que tudo não passou de uma imaginação ou qualquer coisa assim, né? Então, é um romance que é interessante também por essas questões, essas ambiguidades, né? Dentro da própria narrativa e eu acho que é algo que, de alguma forma, a gente pode perceber nessa narrativa. Em dois rios também a gente fica com essas dúvidas, né? Teria ou não teria acontecido? Enfim, você pode comentar um pouco sobre essas ambiguidades? Se isso realmente faz parte do projeto narrativo? Ah, não sei se eu tenho uma... concepção muito clara de projeto narrativo. Eu até gosto de pensar um pouco no projeto depois que eu escrevo, né? E não... Mas eu acho que tem a ver com a ideia de que a literatura não fecha caminhos, ela abre caminhos, né? Então, para mim, seria muito redutor se eu encontrasse uma resposta, porque a literatura não traz respostas, ela traz... Quando traz respostas, traz um monte de perguntas junto com a resposta. Ela traz... Ela abre mais perguntas do que ela fecha, né? Então, eu acho que, para mim, é uma ideia como leitora também, como escritora, leitora, de querer que o leitor participe da construção da narrativa, de não apresentar um texto ficado. Então, por isso mesmo, a chave de casa vai por esses caminhos que, de repente, o leitor pode se perguntar, ué, mas será que aconteceu? Será que não aconteceu? E eu... Agora estou com o Austerlitz na cabeça, que é o livro do Seba, que eu estou aqui relendo para a aula, e também... Aí eu fico leitora curiosa, assim, fico pensando, gente, será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Será que esse Austerlitz existiu, que ele conheceu? Como é que tem... Porque ele ainda coloca fotos dos lugares, das coisas que ele está acontecendo? Ele vai... Tem fotos, aí tem... O personagem tem uma mochila, aí tem a foto da mochila, o personagem vai para a biblioteca de Paris, aí tem a foto da biblioteca. Aí eu fico... Será que ele construiu isso tudo? Ou será que... Será que tem alguma coisa real? Também fico com essa curiosidade, assim, sou uma... leitora, como todos os outros leitores, nesse aspecto? E que eu acho também, ao mesmo tempo, muito interessante, ele não dá uma resposta, sabe? Ter esse espaço para a imaginação, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que a literatura, ela... Ela fala de uma verdade que está para além dessa verdade dos fatos, entendeu? Se é assim ou se é assado, se aconteceu ou se não aconteceu. O importante é ela ser verdadeira. A literatura, eu acho que ela tem que ser verdadeira. ela está do lado da verdade. Ela não está do lado da falsidade, ela está do lado da verdade. Só que é uma verdade que não é necessariamente a verdade dos fatos. Às vezes, a gente precisa mentir, inventar para chegar a uma verdade que é essa verdade que, em certo aspecto, assusta a gente ou que faz com que a gente se identifique, se misture e pense que está falando da gente, pense... um pouco que tem a ver com essa emoção que o Paulo e a Celina estavam falando da leitura. Eu acho que essa emoção é um outro nome para a verdade. Sim. A Nayara está dizendo aqui Olá, bom dia a todas e todos. Tatiana, nesse viés de herança, da herança, gostaria de saber um pouco sobre a relação do romance à chave de casa com o sentimento de pertencimento. Pergunta de estudante é sempre perguntas são perguntas difíceis porque são muito precisas de quem realmente leu o texto. Eu acho que tem uma busca por uma identidade no romance. Então, o pertencimento tem a ver com a busca por essa identidade, a pertencer a uma cultura ou a um passado e, ao mesmo tempo, é uma identidade que não está pronta. É uma identidade que vai se construindo e que, mesmo no fim, ela não foi construída. É uma identidade, assim como a narrativa, fragmentada e aponta em muitas direções e, por isso mesmo, às vezes, a própria palavra identidade é uma palavra imprecisa para descrever essa busca pela identidade, justamente porque ela não é única. E aí eu acho que tem um pouco a ver com o próprio caminho da literatura ao longo do século XX, da literatura e das artes de forma geral. desse espelhamento, de alguma forma, desse mundo fragmentado, dessa verdade que foi diluída. E aí tentar também dar conta dessa experiência. Eu acho que cada vez... Eu acho que cada vez mais difícil falar em identidade, num certo sentido, porque somos muitos e porque os lugares onde a gente vive também são lugares atravessados por muitas culturas. Então, eu acho que aquela ideia da... Sei lá, do romance de formação, por exemplo, daquela identidade que vai se construindo e que se constrói, ela no século XX ela também desaba, é mais uma das certezas que desabam no século XX. E aí, eu acho que o romance, ele fala disso, então, por um lado, ela busca pertencer a uma história, mas, por outro lado, ela já não pertence, porque ela só está com as ruínas daquela história, só tem os vestígios daquela história. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder direito, não. Não, mas não se preocupe. O Johnny, ainda aqui sobre a chave de casa, ele está dizendo, ele cita que a última frase do romance, a chave entre nosso suor, selando e separando as nossas histórias. Aqui é a protagonista com um avô, não é uma cena bonita? A Mayara disse que respondeu sim, obrigada. É, eu vi. Para você, enquanto leitora e escritora, a chave da ficção pode ou deve abrir e fechar aspectos do passado de setorial brasileiro? Abrir, sim. Fechar, que eu não estou conseguindo ver aqui. Estou conseguindo responder imediatamente, mas acho que é importante a literatura voltar a esse passado e eu acho interessante também o movimento da minha geração, porque a gente teve uma geração que viveu a ditadura e daí a gente tem, por exemplo, o Inácio, Loyola Brandão e a gente tem muitos textos que são uma espécie de testemunho de pessoas que foram presas, de pessoas que foram torturadas ou que viveram aquilo e narram em livros, não necessariamente em romances. e aí você tem a minha geração, que é uma geração que foi criada nos anos 80, que viveu essa abertura, a volta para a democracia e aí o Julián, a Paloma, a Adriana, nós fazemos parte dessa mesma geração, que é uma geração justamente que herda isso, que ouve as histórias, mas não viveu aquilo. e eu acho que são escritores que tentam compreender de alguma forma esse passado, que não querem esquecer e falar apenas do presente como se aquele passado não fosse isso. Então, escrevem também para entender o que era aquele Brasil e o que daquele Brasil existe ainda hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Bom, a gente já vai meio que encaminhando aqui para o final. Você havia dito, Tatiana, sobre a questão de como a criança recebe o que ela ouve enquanto criança durante a sua infância, essa questão da diferença de uma visão infantil em comparação com um adulto. E daí, como a gente falou na apresentação, você publicou uma obra infantil, o Curupira-Pirapora. Você, assim, você sentiu, você disse que parece o seu planejamento, você pensa nele depois, né? Mas você sentiu uma diferença, uma mudança de postura ao se voltar para um público infantil? Ou não? Para você, tanto faz, escrever para adulto ou criança? Não, é bem diferente. Eu acho bem diferente. Na verdade, eu tenho dois livros infantis, tem o Curupira-Pirapora e o Tanto Mar, que foi publicado Ah, é verdade. Da Record. E é engraçado porque eu queria escrever mais para criança, porque eu adoro literatura infantil e eu tenho dois filhos, então eu leio muita literatura infantil. Mas tem, está difícil. Sabe que eu até fiquei achando que a maternidade faria com que eu escrevesse mais livros para criança? E eu ainda não escrevi nenhum livro infantil depois que eu virei mãe, entendeu? Mas, assim, inevitavelmente é diferente. Ele não tem que ser bobo, né? Um livro infantil, ao contrário, tem que tratar a criança como bobinha, porque as crianças são tudo menos bobas. Tem que ser inteligentes e, num certo sentido, falar de igual para igual, só que você tem que descobrir mais do que na literatura adulta, você tem que conversar com a criança que existe em você, né? Porque a gente está falando aqui de romances fragmentados, que não obedecem a uma lógica temporal, que abre caminhos, etc. Mas, no final das contas, tem sempre alguma lógica, né? Assim, que é menos, que é mais realista, né? E a lógica da criança, ela é uma lógica muito mais irrealista, entendeu? É muito normal que um, sei lá, que um canguru vá até a lua, entendeu? Isso não é nada que os espante. Então, eu acho que quando você vai escrever para a criança, você tem que entrar mais, conversar mais com essa criança, né? Então, eu não acho fácil, eu acho difícil. Mas eu quero voltar a escrever para a criança. Espero conseguir. Ai, bacana. Em relação ao mercado editorial, você sentiu alguma diferença quando você foi publicar uma obra assim, já auto-denominada, auto-intitulada infantil, né? Em relação a predeterminações, né? Se a editora te fez algumas exigências ou não, para você foi tranquilo no seu caso? Não, não fizeram nenhuma exigência, não. Interessante, mulher. Ah, pode dizer. Porque, assim, falando de um projeto aqui com uma colega nossa aqui, professora Larissa, que ela, né, se dedica, nesse projeto a gente se dedica a estudar obras infantis e juvenis, é interessante a gente observar que, em alguns depoimentos de escritores, essa questão, né, de alguns direcionamentos, né, que às vezes o mercado faz, né, em relação à publicação. Puspirapirapora nasceu de uma encomenda, de uma outra editora da Língua Geral que tinha uma coleção chamada, esqueci, mas, e era para fazer uma leitura de algum, de algum mito, de algum personagem indígena, porque eles tinham escritores da África, tinham escritores do Brasil e escritores de Portugal. Então, eu quis trabalhar com o Curupira, só que depois acabou que a editora fechou, aí eu já tinha o livro e fui publicar em outra editora. Então, surgiu de uma encomenda, que eu adorei fazer. E o Tanto Mar, não, o Tanto Mar foi um livro que eu escrevi mais rápido, assim, sabe, que surgiu a história num dia, e eu escrevi quase todo num dia, e que tinha a ver com um lugar, que é uma outra ilha, chamada Ilha dos Lençóis, que é no Maranhão, mas não tem nada a ver com os lençóis maranhenses. É uma ilha bem afastada para onde eu tinha ido e sobre a qual eu estou escrevendo um romance há anos. Aí ficam surgindo outros na frente, entendeu? Eu, então, tenho várias versões desse romance que eu nunca acabo, aí jogo fora, aí recomeço, jogo fora, recomeço. e aí é um livro inspirado em uma menina que eu conheci nessa ilha e quis escrever, aí foi um desejo meu. Aí mandei para a editora, que era a minha editora naquele momento, e eles publicaram. Ah, que bacana. Paulo está dizendo aqui que adorou a conversa, essa proximidade entre autor e leitor é muito prazerosa, muito obrigada, Tatiana e Renata, ansiosos pelo próximo romance. Estaremos acompanhando aí. Eu ia perguntar mesmo agora mais para o final, sobre essa questão de próximos projetos, mas aí a Tatiana já falou desse romance que já está pronto e também desse outro romance que ela está escrevendo durante alguns anos. Quem sabe um dia a gente também vai alcançá-lo. A Thalita está dizendo aqui extremamente feliz pela oportunidade de lhe conhecer, Tatiana. A leitura de A Chave de Casa foi encantadora e surpreendente, já está na vista de meus favoritos. Esse encontro possibilitou ainda mais o crescimento da minha admiração. Obrigada por representar também as mulheres na literatura contemporânea. Para finalizar, em meio ao romance, como se deu a construção do relacionamento abusivo da personagem com o imbricamento da história? É engraçado, né? Quando eu penso nesse livro hoje, aí hoje a gente fala um relacionamento abusivo, mas na altura ninguém falava em relacionamento abusivo. Essa palavra não existia, parece, né? Então, não foi lido como relacionamento abusivo. Foi lido como, sei lá, uma paixão tumultuosa. A vacaladora. É, vacaladora, isso. Mas hoje em dia, voltando, eu penso, olha, realmente era uma relação abusiva. No Dois Rios, a relação do Antônio com a Joana não deixa de ser também uma relação abusiva em um outro sentido, em um outro aspecto, mas que também é... No Paraíso tem mais... Tem várias histórias abusivas, na verdade, tem várias histórias de violência doméstica e não doméstica. E esse livro que eu vou lançar, A Vista Chinesa, ainda mais, porque é um livro sobre esse trauma, né? de um estuco. E como foi entrando? Eu não sei. Foi a última história que entrou. Foi a última das narrativas que entrou no romance, porque tem esses vários caminhos possíveis, esses vários sentidos possíveis. E eu acho que teve um dia que eu pensei, e se não tivesse sido nada disso? Se não fosse uma coisa que não tinha nada a ver com a família? Por que tem que ter a ver com a família? Talvez não tivesse a ver com a família. E aí me surgiu esse relacionamento que poderia ter paralisado essa personagem, né? Que é um relacionamento de muita dor, na verdade. Então, no fundo, eram as dores que estavam paralisando ela, né? Ou a dor da relação, ou a dor da perda da mãe, ou a dor das perdas da família. Mas foi uma vontade de abrir para um outro caminho que não tivesse a ver com a família. E foi por aí, assim. É muito interessante como essa... Ah, pode ver. Não, é bacana essa coisa do feminismo hoje, que faz a gente olhar para trás também de outra forma, né? Então, eu... Uma coisa que eu não conseguia tanto nomear, mas que hoje em dia eu consigo perceber como é presente em tudo que eu escrevo, essa questão da violência contra a mulher. Tchau. É, sim. Inclusive, a cena do... Na chave de casa, né? A cena do rompimento do casal, né? Quando a narradora, né? Toma aquele... Aquela coragem de abandonar, né? De... De seguir adiante, né? Porque ela percebe... A gente imagina que ela percebe que aquele relacionamento não está fazendo bem para ela. ali, muito provavelmente, a época não seria considerada uma cena, um abuso sexual. Não. Hoje nós já lemos como estufa aquilo ali, não é? Com certeza. É muito interessante. É. É como assim... Não foi lida, nem eu teria dito na época que era. Sim. Hoje em dia eu já digo que é. É, exatamente. Bom, então, nós já estamos aqui encaminhando para o nosso desfecho. É... Agradeço imensamente a presença de todos, de todas. A participação de vocês. Foi muito bacana, né? Inclusive, assim, eu tinha ainda... Hoje a participação foi tão interessante, foi tão... É espontânea que, inclusive, aqui a toda minha lista de perguntas eu não precisei nem... Nem usar, né? Porque todo mundo aqui está realmente, assim, bem... É... Atento aí à obra da Tatiana. E agradeço muito. Tatiana, você também, muito obrigada, assim, pela sua simpatia, sua gentileza, você disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo, né? Você que está tão longe. Tantas atribuições aí, né? Com sala de aula, maternidade, casa, a gente sabe como é que é. Eu que agradeço, mesmo de coração, a Renata e todos vocês que participaram, que leram, fizeram perguntas. Esse retorno é muito bom. É mentira dizer que autor não pensa no leitor. A gente pode não pensar no leitor quando está escrevendo. Mas depois que o livro está pronto, a gente quer ser lido. É muito bom ver essas leituras todas, leituras tão profundas, conhecedoras do trabalho. Agradeço muito. Valeu a pena. E como a Tatiana estava falando antes, esse espaço de a gente poder falar sobre literatura, isso é muito bom nesse momento, principalmente aqui no Brasil, que a gente está passando por esse período aí, pensando em dizer outra coisa, tão delicado, tão difícil. Então, assim, é muito bom ter mais de... Oi? Delicada sou eu. Verdade. E ter mais do que ter um pico aqui de 50 pessoas, não é? Nessa manhã aqui, aí em Portugal, nessa tarde, discutindo e conversando sobre literatura. E isso dá um conforto para a gente nesse momento. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. todo mundo aqui agradecendo no chat, o pessoal falando, agradecendo a oportunidade por poder conversar com a Tatiana, dizendo que a Chave de Casa já é um dos livros favoritos da vida. Então, obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até semana que vem com a Paloma Vidal. Com a Paloma. Tá bom? Isso. Então, tá. Um beijo. Obrigada. Beijos. Tchau. Agora, para sair, eu não sei. Aqui, né? Já vi. Isso. Tchau.